Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Alves Céia Firme. Eu amo meu primeiro vídeo aqui no canal. E há um tempo atrás eu pensei em gravar um vídeo e colocar. Mas eu tive uma recaída com a depressão. Eu queria falar um pouco sobre a depressão na minha experiência. Porque eu tive uma coisa muito inusitada na minha vida, que eu nunca pensei que fosse ter. Então eu pensei em colocar uns vídeos, gravar, para ver se eu podia passar a minha experiência, as minhas melhoras, como eu estava melhorando com vocês. Mas eu tive uma recaída no quinto mês de tratamento, porque eu fiquei sem meu medicamento, meu médico adoeceu. E eu fiquei sem meus remédios. E aí eu esperei melhorar de novo, para eu poder gravar vídeo, né? Talvez gravar vídeo e postar aqui para vocês. Bom, eu nunca pensei em gravar vídeo e colocar lá no YouTube. Mas depois que eu tive essa experiência inusitada, eu pensei em gravar e falar. Falar dessa minha experiência inusitada, expressar com vocês, vocês comigo. Eu acho que isso ajuda muito. E eu resolvi fazer. Então, vamos lá. Mais ou menos há sete meses atrás, eu comecei a entrar em depressão. Eu entrei em depressão, eu estava trabalhando e eu estava muito estressada, eu estava sem dormir. Há muito tempo eu não dormia direito. Eu fui ficando estressada, fui ficando triste. E eu sou cristã há sete anos, mais ou menos, seis, sete anos, mais ou menos. Eu sou cristã e eu nunca acreditei muito nesse negócio de depressão. Eu pensava que era falta de Deus. E eu fui ficando deprimida do nada, assim. Eu sempre fui alegre, extrovertida com a minha família. Eu fui ficando assim triste, desanimada, mentalmente, fisicamente. E cheguei a ponto de largar o emprego, porque eu não aguentei, eu não conseguia me concentrar no trabalho. Fui ficando fraca, ficando fraca. E eu tive que largar o emprego. Fiquei em casa. Só que eu fui piorando. Fiquei de cama, não comia. Não fazia minhas tarefas de casa. Eu tenho dois filhos de adolescente. Adolescente não, agora adultos. Tenho um com 18, um com 19. E tenho um com 22. E o meu filho do meio, Matheus, ele falou pra mim, mãe, você tá com depressão. Só que eu não aceitava, por não acreditar, né? Por ser que isso, por achar que isso era tipo uma frescura. Desculpa, hoje até eu olho pra trás, olho pra mim e vejo que besteira que eu pensava. E eu não tô com isso, eu não tô com depressão. Eu sou uma mulher de Deus e eu não acredito que eu tô com depressão. Sempre fui feliz, não acredito. Sempre insistindo naquilo, sem reconhecer, sem admitir que eu estava doente. Nisso eu fiquei três meses. Só que eu quero frisar também um ponto pra vocês. É uma coisa importante. Eu sempre fui... É... Distraída. A pessoa conversa comigo, vai indo, vai indo, me distrai. Fico pensando em outras coisas, no que aconteceu ontem. Então isso acho que piorou o meu quadro um pouco de depressão. Porque eu tive muita falta de memória recente. Lembrava das coisas antigas, mas das coisas que aconteciam ontem, anteontem, eu não lembrava. Então eu tive todos os sintomas. Coração acelerado, falta de... Muita falta de ar. Coração acelerado, ponto de pensar que ia enfarpar. Raciocínio lento, falta de memória, falta de autoestima. Confusão de cores. Eles olhavam para os carros, a roupa das pessoas, queriam dizer alguma coisa para mim. Então foi falta de apetite, não comia, diarreia. Assim que eu fiquei. Então o meu filho foi vendo, eu ficando magra, me olhava no espelho, não me reconhecia. Parecia um zumbi, uma pessoa morta. Não tinha expressão. Não me reconhecia mais. Para mim eu já estava morta. Eu pensava que eu já estava morta. Então nesse ponto eu, sem trabalho, com dois filhos adolescentes dentro de casa, eu resolvi voltar para uma cidade natal, porque eu estava em outra cidade, próxima a minha. Voltar para a casa da minha mãe. Voltar para a casa da minha mãe, para me cuidar. Aí eu marquei um psiquiatra para mim, depois de muita luta, aceitei, entendi que eu estava doente. Realmente eu precisava ir ao médico, com a ajuda de Deus. E eu sempre, nesse trajeto, eu sempre falava com Deus, Senhor me ajuda, me tira disso. Deus, isso não é de mim, me ajuda. Tinha dias que eu e o banheiro já não tinha mais o que fazer. Eu pedi a Deus, muito fraca, achando que eu morrei, para me ajudar. Senhor me ajuda, se não for para o Senhor, envia um médico, me envia para um profissional que vai me ajudar. E assim foi, eu fui indo, fui indo, fui entendendo que eu estava doente, que eu precisava de um tratamento. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar. E eu conversei com várias pessoas antes de ir ao médico. E eu fui um psiquiatra. E eu conversando com ele sobre essa confusão de cores. Ele me disse que não tinha um diagnóstico ainda, mas que a gente podia ir vendo no decorrer do tempo, que poderia ser. Então ele me passou esse remédio aqui, que é os Argos, de 2mg. Esse remédio é muito bom, ele me ajudou a mim. Ele tirou essa confusão de cores de mim. Tá, mas o vazio na cabeça continuava, a falta de memória continuava. E eu resolvi marcar um neurologista. Aí chegando lá, esse neurologista, eu fui vendo que tudo era de Deus, porque tudo foi dando certo. O médico, tudo foi dando certo. E eu cheguei lá, relatei o problema para ele, ele me perguntou com toda a paciência, me fez uma entrevista, contou sobre minha família, detalhes da minha vida. No momento eu não sabia por que ele me fazia tanta pergunta, mas depois eu fui entendendo que ele estava, talvez, testando a minha memória. Só que aí eu já tinha conversado com algumas pessoas, amigos meus, conhecidos meus, e uma amiga minha, ela disse que um remédio ia me ajudar muito, que ela conhecia esse remédio, ia me ajudar. E eu fui ao médico pedir para ele passar, para ver se ele poderia passar para mim. É esse daqui, ó. Cloridrato do Loxetina. Inicialmente eu comecei tomando o dual, que é a mesma coisa, só que é a mesma coisa. Esse aqui é o genérico. Eu comecei tomando o dual. E, nossa, esse remédio, eu estava de cama, gente. A fraqueza era tão grande, física, mental, que eu fiquei de cama, não conseguia levantar da cama. Era muito difícil. Minha mãe, eu dei muito trabalho para minha mãe. E, às vezes, eu sentia no olhar dela que eu ia morrer. Eu olhava para ela e pensava. Eu pensava o que ela estava pensando. Era muito triste. Mas esse remédio, ele me levantou da cama. Ele foi me dando força, com as orações também, a igreja me ajudando. Eu ia a outras igrejas. Eu visitava outras igrejas. Os irmãos da igreja vieram aqui e oraram por mim. Tudo foi me ajudando. Então, hoje, eu quero falar para vocês o que me ajudou. Foi esses árvores, esse remédio, esse primeiro. E foi esse cloridrato de duloxetina que me levantou da cama. Mas, aí, eu pensei que, também, eu tinha que me ajudar. E eu fui pesquisando coisas, entrei na internet, fui olhando, todos os vídeos que falavam de depressão. E o que poderia mais me ajudar? O que mais poderia fazer? Porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa doença. Nunca pesquisei sobre essa doença. Então, eu fui pesquisando o que poderia me ajudar. E, aí, eu fui caminhar, eu fui ver na internet artesanato, vídeo de maquiagem, essas coisas. E, depois, que eu tive a depressão, eu aprendi tanta coisa que eu me achava incapaz de aprender. E eu vou dividir isso com vocês nos outros vídeos. Hoje, eu estou muito bem, estou muito melhor. Graças a Deus, com a ajuda de Deus, da minha família, da igreja, dos pastores. E todos que oraram por mim, eu agradeço muito. Com a ajuda, também, do meu médico, dos remédios, que eu creio que isso também tem uma importância muito grande. E a gente pensar positivo, querer aprender coisas novas, querer saber que, ver que a vida não acabou. Colocar alguma coisa positiva dentro da gente. E, toda vez que vier um pensamento negativo, que é o que acontecia comigo hoje, não acontece mais. Inicialmente, eu pensava até em morrer mesmo. Porque era uma escuridão tão grande dentro de mim que... Eu pensava que não tinha mais jeito pra minha vida. Que o único jeito era a morte. Mas, aí, depois, com a ajuda de Deus, das orações, dos remédios, eu fui me levantando. E, hoje, graças a Deus, eu vejo a vida diferente. E, coloidando de novo. Eu tenho maior alegria com a minha família, o maior amor com a minha neta, que eu tenho uma netinha de dois anos. E, eu posso dizer pra vocês, que a experiência que eu tenho, e muitas pessoas também têm, que é possível, sim, você ficar bem. Que é possível, sim, você ter uma vida normal. Você ter força, você ter alegria. Você sentir uma pessoa normal de novo, mesmo depois da depressão. No quinto mês de tratamento, eu... O que aconteceu comigo, meu médico ficou doente e eu fiquei sem os meus medicamentos. Eu não consegui, com outro médico, a receita. E todos os meus sintomas foram voltando de novo. E, agora, eu tô, acho que, quase no segundo mês de novo do tratamento. Comecei a tomar de novo pela segunda vez do remédio. E eu estou muito bem. É só uma coisa que ainda não voltou em mim, a autoestima de me arrumar, de trocar de brinco, de cuidar do cabelo, passar um batom. Ainda não. Mas eu creio que isso vai voltar, porque da outra vez foi assim, voltou com o tempo. Então, eu quero dividir isso com você. Eu vou dividir com você tudo que eu fiz, as coisinhas que eu faço, artesanato, banhinho de prato. Caminhar na praia, colocar o pé na água. Brincar com os bichos. O cachorro, o gato, que estiver em casa, se você tiver esses animais em casa. Nossa, é uma coisa que é se doar. Não tem forma melhor de a gente ganhar do que se doar. Então, é uma coisa que me ajudou muito. Pode ajudar muita gente, tenho certeza. Que acredite em Deus. Primeiramente, tenha fé. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tenha fé nas pessoas. Que assim como eu estou saindo dessa, vocês também vão sair. Em nome de Jesus. Tchau. Eu vou começar agora. Mas eu vou até a próxima. Eu vou gravar mais vídeos, deixar aqui. E eu queria pedir pra vocês curtir o meu canal. Se inscrever no meu canal, curtir o meu canal. Talvez assim, quem sabe, eu posso ajudar mais pessoas. Divulgar, né? Divulgar, né? Divulgar o que eu passei. O que eu estou passando. E eu também ainda tomo esse remédio aqui pra dormir. Que é o Bromazepam. Que é o Bromazepam. Eu tomo pra dormir, que eu não consigo dormir sozinha. Mas esses arcos também, ele me dá um soninho. Esses arcos, gente, eu tô tomando pra surto psicótico. Que é esse negócio de cores, de confusão de cores que me dá. E ele também me dá um soninho. Então, um ajuda o outro. Mas eu pedi ao meu médico pra trocar o remédio de dormir, o Bromazepam, pela melatonina. Que eu pesquisei na internet, que é uma coisa natural. Não vai me fazer mal. Então, eu também queria dividir isso com vocês. Eu ainda não comprei. Ainda não... Porque eu tive que mandar manipular esse remédio. Pra eu tomar a melatonina. Mas eu já tô com a receita. E eu vou tomar. E assim que... Que eu começar a tomar. Eu vou também falar pra vocês como eu me senti. Se deu efeito pra mim. Se não deu tudo isso. Queria deixar um grande beijo. Tudo de bom pra vocês. Tchau, até a próxima.